Minha vida e o meu mundo Sem um vazio, sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luz e se não Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam O pedaço de papel São retratos, videotermes e postais É uma confissão na capa de escrever E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio da TV Que eu amo você Que eu não existo sem Você vai ouvir minha declaração de amor Você Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Você vai saber Nas ondas do rádio da TV Que eu amo você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio da TV Que eu amo você Que eu não existo sem Você Que eu não existo sem Você Você Ah Eu 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 Obrigado.